Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Homem-Aranha, história e análise de todos os filmes. Partiu! Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e vocês devem estar se perguntando, caraca, de novo canal PeeWee, duas vezes no mesmo dia? É isso, beijo, barro aí. Então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Não vamos perder muito tempo, que o vídeo é um pouquinho longo, pouca coisa, mas é um pouquinho longo, tá? Então eu só peço pra vocês deixarem aí o seu like pra poder ajudar o lindão. Então se inscrevam no canal se não for inscrito, né? E ativem as notificações, o sininho, tá? Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Areitas, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, ué? Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro. Depois da vinheta, valeu. Alexandre Maria da... Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Seguinte, vocês pediram. Vocês pediram muito. Sério, vocês pedem há tanto tempo que eu não sei nem quantos comentários já tem. Milhões, eu acho. É mais de 8 mil! E finalmente esse dia chegou. Mais o dia de a gente passar por todos os filmes da saga Homem-Aranha, comentando o enredo dessa produção e claro, dando a nossa opinião sobre cada uma dessas obras tão nostálgicas. Bele, bele. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se que com grandes sagas vem grandes emoções. E agora tá começando a saga Homem-Aranha aqui no canal PeeWee. E com grandes vídeos vem grandes quantidades de like. Então a gente quer que você, sei lá, crie contas para dar like nesse vídeo. Ou só deixa um like que já tá bom, tá? Ou pega o celular da sua família também e vai dando um like. Faz sentido. Faça o mesmo no meu canal. Eu tava começando a fazer isso. Eu pegar o celular do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos e já dando um like no vídeo. Eu tenho até hoje umas 15 contas no YouTube. Isso é uma boa ideia até, né? Façam isso por favor também no meu canal. Não! Néquidas, os filmes de herói foram uma incógnita pra Hollywood. Porque, beleza, tinha aquele Superman lá de 68 que fez muito sucesso, todo mundo se apaixonou e tal. Só que as sequências foram piorando cada vez mais. Aí depois teve Batman também. A gente também era do DC, né? E fez sucesso e tal. Só que a Marvel, meu amigo, eles não conseguiam muito bem, entendeu? Eles até tentavam conversar com alguns estúdios, fazer alguma coisa. Tinham ideia de fazer filme do Homem-Aranha. Por quê? Porque o Homem-Aranha era o maior personagem da Marvel. Então eles olhavam pro Homem-Aranha e falavam, tem que ter um filme dele. Só que as ideias que viu eram um pouco bizarras. O Homem-Aranha na Guerra Fria, um projeto que seria roteirizado pelo próprio... Como assim, cara? Ai, mano, GTA da vida real, pô. Que seria um ajudante de cientista que acabaria se transformando nessa criatura maluca. Tipo a mosca, só que a aranha. Exatamente. E também teve o famoso Homem-Aranha do James Cameron. Um projeto da década de 90. Que seria dirigido e escrito pelo diretor de Titanic, Avatar, Exterminador do Futuro. E ele até chegou a fazer um esboço desse filme. Não era pra ser o Leonardo DiCaprio que ia ser o Homem-Aranha? Exatamente. O Leonardo DiCaprio seria a primeira escolha dele pra interpretar o Peter Parker. Interessante. Mas isso também acabou não rolando por questões judiciais envolvendo os direitos do personagem. E esses projetos eram encarados de uma maneira bem negativa. Porque fazer filme de herói é caro, entendeu? Tem que ter explosão, tem que ter poder, tem que ter uniforme, grandes cenas. E isso custa muito dinheiro. E aí os caras olhavam pros heróis e falavam, não. Herói é muito tosco pra gente fazer. Então vamos investir nosso dinheiro em outros filmes. Mas felizmente, ou infelizmente, a Marvel ficou quebrada no final da década de 90. E a Sony não teve esse preconceito com os heróis. Eles foram lá, compraram os direitos cinematográficos do Homem-Aranha. E finalmente, em 2002, levaram o Teioso para o cinema. Cara, na moral, esse filme, meu Deus do céu, cara. Explodiu na época, Marvel. Só se falava. E Missão Impossível, com direção do Sam Raimi. O nosso amado Sam Raimi, que já fez Evil Dead, Arrasta-me para o Inferno, Darkman. E aqui ele trouxe Homem-Aranha, o filme que conta a história do nosso querido Peter Parker, um jovem nerd muito humilhado pelos outros. Minha vida, antigamente. E essa vidinha do Peter Parker, cheia de bullying e perrengue, parece que nunca teria fim. Mas tudo muda no dia em que ele visita um laboratório com a sua escola. E lá, Peter é picado por uma aranha geneticamente modificada. Oh! Ai! No dia seguinte, em vez de ter a sua mão gangrenada e muita febre, o Peter percebe que ele está mais forte, mais ágil. Ele já não precisa de óculos para enxergar. E ele ainda possui agora o sentido aranha. Uma espécie de sensor que avisa ele de qualquer perigo iminente que esteja à sua volta. O Peter Parker nunca mais bateu ao carro ao estacionar. O meu carro tem esse sentido aranha também. Pena que tu não respeita, né? Eita, pô! Ele fica pensando o que está acontecendo comigo. Será que é a tal da puberdade? Veio meio tardia, mas veio. E ele fica muito feliz e tal. Ele vai para a escola e começa a entender que o mundo em volta dele está diferente. Aí ele vê lá a Mary Jane chegando e ele é completamente apaixonado por ela. Ele fala, vou trocar uma ideia. Só que quando ele vai olhar para ela, a Mary Jane escorrego. voa que nem uma louca, joga tudo para cima. E ele levanta, pega os negócios e ainda pega ela no outro braço. A gente fala assim, caraca, velho, como é que ele está fazendo isso? Legal! Você tira a onda, hein? Essa cena aqui não tem CGI. Então ele realmente estava segurando as coisas caindo. Ali depois na produção a gente vai ficar sabendo que ele estava com uma cola na mão para segurar a bandeja. Mas ele teve que equilibrar aquela parada na mão. E sabe quantas vezes eles gravaram isso? 156 vezes. Caraca! Porra! E é impressionante como esse filme aqui possui cenas icônicas. Cenas que todo mundo se lembra. Porque logo depois que o Peter começa a descobrir os poderes dele, ele vai dar a sua primeira escalada na parede. Que é um momento memorável. Caraca, mano. Na moral. Ele vai saltar entre os prédios. Cara, eu fantasiava muito. Fala, pô, eu queria que fosse eu. E por fim, ele ainda vai testar a sua nova habilidade de soltar teias. Porque nos gibis a gente sabe que o Homem-Aranha originalmente construía um dispositivo que permitia soltar essas teias. Mas aqui, para simplificar, ele simplesmente ganhou essa habilidade. E quando a gente vê ele no topo do prédio falando... Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso que marca tanto nesse filme. Porque todas as cenas tem um esmero absurdo para ser feito. Eles podiam ter feito uma cena muito mais simples da bandeja. Mas não tinha que ser do jeito que o Sam Raimi pensou. Eles podiam fazer diferente ele subindo na parede. Ou takes e tal. Mas não, cara. Esse filme é que tem um esmero absurdo. E a gente lembra de tudo o que acontece nele. Cada cena é memorável. É, é verdade. Essa parte foi muito maneira também, cara. E é curioso porque o Sam Raimi foi uma escolha muito questionada. Já que ele era conhecido por dirigir projetos menores. E não grandes blockbusters. Só que o grande diferencial desse cara é que ele era apaixonado pelo Homem-Aranha. Ele conhecia as histórias. Ele gostava disso. E esse amor transparece durante o filme inteiro. Justamente porque a gente percebe essa dedicação e esse cuidado com cada cena. Os detalhes foram muito bem pensados. E esse filme aqui consegue apresentar pra gente o Homem-Aranha como se a gente fosse crianças conhecendo um herói. É muito bom mesmo. Verdade. Isso é verdade mesmo. Muito brabo, Homem-Aranha. Mas voltando pra escola, velho. O Peter Parker arruma a briga lá no refeitório. E aí o valentão Flash Thompson vai atrás dele pra dar-lhe um pau. Afinal, o cara tá na escola. É pra ter 17 anos. Mas sei lá. É o Jotaro. É o Jotaro, pô. Mas ele vai dar um pau ali no nosso querido Peter Parker e o Peter caga ele a pau. Aí todo mundo fica assim, nossa, como é que o nerd tá batendo no cara e tal? Todo mundo fica assustado. Sonho dos nerds, né? Ele fala aí, eu sou fodão, eu consigo, abate todo mundo. E aqui que vem a figura do tio Ben, porque ele é muito importante nessa história. O nosso querido Peter Parker não tem os pais. Aí quem cuida dele é a tia May e o tio Ben. O tio Ben chega pra ele e fala assim, olha cara, eu sei que você tá envelhecendo, tá ficando mais forte e tal. Tá conhecendo a galera na escola. Mas mano, tu não pode achar que isso aqui é tudo, entendeu? Tu não pode ficar batendo nos outros só porque tu pode bater nos outros. Não pode ser assim. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Só que o Peter não tá nem aí pra isso. Ele quer ganhar uma graninha e conquistar a Mary Jane. Então ele decide participar de um evento de luta livre como o Aranha Humana. Ou como o locutor chama, o Homem-Aranha. Muito melhor. Incrível Homem-Aranha. Muito melhor, muito melhor. Aranha Humana, porra. O autor esse que é o Bruce Campbell, que é Brothers Aço do Sr. Remy e tá aqui. E só de aparecer ele eu já fico feliz. Eu também. Beleza. O Peter vai lá, luta com a galera, ganha o evento facilmente. Só que quando chega a hora dele receber o salário, ó. Gostou? Puta, referência que todo mundo pegou, né? Ok. E o Peter ainda tenta argumentar, receber a grana dele. Só que aí o cara responde. E quem disse que isso é problema meu? Logo depois aparece um bandido lá, rouba o dinheiro e foge. E o Peter Parker tem a oportunidade de parar o bandido. Só que ele não faz isso. E aí o cara chega e fala, por que tu não me ajudou? Por que tu não parou o bandido? Aí o Peter manda. E quem disse que isso é problema meu? Bom, o Peter Parker acha que se deu bem. Acha que é o maioral. Até dá um sorrisinho e tal. E fala, hehehe, trolei. Vai descendo as escadas. Só que tem uma movimentação ali na frente do local e tal. Ele fala, ué, o que tá acontecendo? Daqui a pouco ele chega ali e percebe que o tio Ben foi baleado. Baleado. Baleado por quem? Por aquele cara que ele podia ter parado. Não, tudo bem que a gente vê depois nos filmes, eu acho que no terceiro filme, que o tio Ben, na verdade, ele não é baleado por esse daí que acabou morrendo no primeiro filme. Ele é baleado pelo outro cara lá que é o da areia, né? Homem-Areia. Mas, cara, eu fico impressionado que esse filme ele meio que consegue trazer aquelas pequenas coisinhas, aquelas nuances que, se a gente for parar pra analisar, realmente dá pra trazer pra nossa vida também aquele negócio de vingança, pá. E você vê que não é uma coisa muito boa. Tu viu que ele pagou na mesma moeda que o cara. Tudo bem, o cara ali mereceu? Mereceu, ok. Mas, caraca, mano, se ele tivesse ajudado, se ele tivesse feito diferente, se ele tivesse sido melhor do que aquele cara. Aquele cara era um merda mesmo, realmente. Mas o Homem-Aranha, no caso do Peter Parker, ele teria impedido um criminoso de fazer aquele ato ali e fazer uma coisa pior mais à frente, que deu a entender que foi realmente ele que matou o tio Ben porque o cara tava dirigindo no carro dele, né? Então, assim, cara, esse filme é maravilhoso porque ele mostra, de fato, como tem que ser o caráter de uma pessoa, tá ligado? Já desde o tio Ben falando, pô, com grandes poderes, já que é grande responsabilidade. Tudo bem que veio da ideia do tio Stan Lee, né? Stan Lee, melhor? Mas, caraca, é muito bom, mano. É muito bom esses conceitos. Eu acho muito da hora. Foi muito bom esse filme, cara. Um todo, tá ligado? Tio Ben. Que filha da puta. É o Tobey Maguire que faz a pior cara de choro de todos os tempos. O tio Ben morre. Ah, mano, não dá moral. Não, mas peraí. Quem é que fica bonito chorando, meu irmão? Cara, não tem gente bonita pra chorar, não, cara. Não tem forma. Tem gente que chora bonitinha, aquela coisa... Não, eu acabei de falar que é feio, mas enfim... Mas, de qualquer forma, tem gente que chora, cara, que fica com a cara inchada, aquela coisa escorrendo meleca aqui. E fala, eu vou atrás desse bandido. E aí ele começa a se dar os poderes dele de teia na cidade e tal. Aqui que ele tá com o primeiro uniforme ainda, que é o uniforme meio bagaceiro. Mas, mesmo assim, já é muito massa ver ele dando aquele swing pela cidade, sabe? Ele se balançando nos prédios. É muito da hora. Ele encontra o bandido. O bandido vai dar uma bala nele. Só que o bandido tropeça num bagulho. É, ele quebra... Cai e todo mundo acha que foi o Homem-Aranha que matou o bandido. É. Meio que foi, né? Mas não diretamente. Em 50 minutos, o Peter Parker aprende da maneira mais dura possível que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E depois dessa jornada dele conhecendo seus poderes e virando o Homem-Aranha, você se preocupa mais com esse personagem do que com metade da sua própria família, cara. E aí os méritos vão pro roteiro, pra direção e pro Tobey Maguire, que é um ator até hoje bastante questionado, mas que conseguiu trazer uma dose legal de bananice, nerdice e de carisma pro Peter Parker. É, eu acho que ele é até banana demais, porque a gente sabe que o Peter Parker, um dos gibis, ele é um nerdzão e tal, ele sofre bullying, mas ele tem um quezinho de malandragem. E aqui a gente vê que não tem muito isso, né? Ele de fato é um nerd, todo mundo zoa ele, e ele é um cara assim o tempo inteiro, sabe? Não consegue evoluir muito disso. Ele tenta lançar umas piadinhas às vezes, mas, puta, umas piadas pior que do Lucas Maia, sabe? Eu adorei o modelito, foi o maridinho que deu pra você? É, isso é uma piada bem gostosa. O Peter entende que ele precisa de dinheiro, agora que o Tobey morreu, ele vai ter que começar a ajudar em casa e tudo mais. Só que, diferente de um certo personagem que lança teias, ele não tem um amigo rico como o Homem de Ferro, entendeu? Aí ele tem que começar a trabalhar ele mesmo, resolve fotografar as coisas. E aí ele vai até o Clarim Diário pra conhecer o seu novo chefe. Quem é o Homem-Aranha? É o que me oferece quem é? O Meliante. O Bravo. E parabéns, porque o J.K. Simmons fazendo esse personagem, cara, é uma das melhores coisas do filme. É, sim. Ele falando lixo, lixo, super lixo. Super lixo. Ah, vai cagar, velho. Como é que ele quer fazer um negócio tão da hora assim, mano? E ele aparece muito pouco no filme, mas toda cena que ele aparece é maravilhosa. É, ele rouba a cena. Liga para o escritório de patentes. Quero 25 centavos toda vez que alguém falar o nome dele. Que tal o verdão do mal? Enquanto isso, a gente também conhece o Harry Osborn, o melhor amigo do Peter Parker, que é um talarico do caramba, que tá louco pra pegar a Mary Jane também. E o que ele nem imagina é que o seu pai, o Norman Osborn, um renomado cientista, um homem muito inteligente, rico e feio. Muito feio. Mas caraca. Está trabalhando em um projeto militar que envolve algo muito similar ao solo do super soldado do Capitão América, entendeu? E chega um determinado momento que ele testa essa substância em si mesmo. Resultado, o Norman Osborn enlouquece, mata o cientista que tava ajudando ele e protagoniza uma das cenas mais assustadoras da história do cinema, que é o Willem Dafoe, sem camisa, fazendo cara feio. E eu tô dando um de Logan. Esse homem sabe ser feio. Nossa, você é muito feio. A experiência faz com que o Norman começa a ter uma segunda personalidade, a personalidade do Duende Verde, que é muito maluco, ele quer acabar com as coisas, quer destruir as pessoas e tal. E isso fica tudo pior quando ele tem uma reunião com seus sócios, acionistas e tal, e eles falam assim, vamos vender a empresa. Ele fala, como assim? Vender a empresa? A empresa é minha? E os caras falam, não cara, tu tá fora. E ele fala, E essa frase fica mais memorável ainda, porque esse cidadão vai embora, ele vai lá e faz um planador, uma roupa pra ele, de Power Ranger Verde, e vai atacar esses caras no meio de um evento que tá rolando no meio da cidade. E ele transforma todo mundo em caveirinha. Mas antes ele fala, Eu estou fora! Eu estou fora! Cara, ficou maneiro também. Por algum motivo, as pessoas guardaram isso no coração como uma grande frase desse filme. E olha que curioso, uma das maiores críticas que esse filme recebeu desde a época do seu lançamento até os dias de hoje, é justamente o uniforme do Duende Verde, que virou essa coisa meio Power Rangers, entendeu? E é muito louco, porque antes dessa armadura bizarra, fizeram testes com uma máscara espetacular do Duende Verde. Uma máscara que tinha um sistema animatrônico e se movia e tudo mais. Só que acharam que ela era muito assustadora, podia assustar as crianças, ela também era mais difícil de manusear e tal, e acabaram descartando. Ficou muito triste com a notícia dessas. Botaram um capacete do Jirai e uma roupa do Power Ranger. Só que assim, cara, o pessoal achou ruim porque nos quadrinhos ele é bem diferente desse personagem. De fato, ele vira um Duende Verde, entendeu? Ele se transforma naquele negócio, então a estética é um pouco bizarra e tal. Assim, o William Dafoe eu acho maravilhoso. Pra mim, ele carrega muito bem o personagem, mas de fato, a roupa é meio tosca, né? Muito tosca e ainda por cima dispensa toda a fisicalidade, as expressões faciais do William Dafoe que é um especialista nesse assunto. Ele bota a máscara e o pessoal fala caraca, que máscara assustadora, tira ela. Ele tira a máscara e ele fala não, não bota de volta, pelo amor de Deus. E aí começa uma briga de gato e rato do Homem-Aranha e do Duende Verde. Porque o Duende Verde, ele tá louco nessa ideia, ele quer acabar com o Homem-Aranha porque ele acha que o Homem-Aranha é uma ameaça. Primeiro ele tenta recrutar. Ele chega pro Homem-Aranha e fala assim, a gente é muito foda, a gente é muito poderoso, vamos voltar junto aqui na cidade e virar os fodão. É isso que ele quer. Mas o Homem-Aranha é bom, ele é bondoso. Ele aprendeu finalmente com o nosso querido Ben e ele não quer mais ser isso aí. Só que entre uma lutaria aqui, uma brigação ali, ele acaba encontrando a Mary Jane sendo atacada no meio da rua. O pessoal quer fazer maldade com ela. E ele consegue defender ela. Só que antes de ir embora, eles se dão um beijinho. Nem. Cena memorável. Vou dizer, essa cena de beijo aqui deve ser o beijo mais memorável da história do cinema, né? É sim. E entre todas essas lutarias e brigações que o Miguel comentou, em uma delas, o Duende Verde consegue fazer um corte no braço do Homem-Aranha. Logo depois disso, o Norman Osborn vai até um evento onde o Peter Parker também está. E aí ele percebe o mesmo corte no braço do garoto, junta as pecinhas e percebe que o Miranha é o Peter Parker. Agora todas as peças se encaixaram. E pior, o Harry está larico ainda de dura que ele é apaixonado pela Mary Jane. Então, o Norman vai lá e sequestra a Mary Jane. O Homem-Aranha pode sair pra brincar. Onde ela está? Caralho. E assim, a gente chega no grande final desse filme que é o seguinte. O nosso Duende Verde tá com a Mary Jane numa mão e um bondinho cheio de crianças na outra. E por algum motivo que não dá pra entender muito bem, o Duende Verde ficou maluco quando ele descobriu a existência do nosso querido Homem-Aranha. Daí ele muda tudo que ele tava pensando em fazer na vida dele só pra caçar o Homem-Aranha. Pra zoar o Homem-Aranha. Essa é a motivação de vida do Duende Verde. Vim trazer desgraça, vim trazer os maus, trazer as coisas ruins. Então ele pega e coloca o Homem-Aranha nessa decisão difícil e ele fala assim, tu vai ter que escolher quem tu vai salvar. E o que o Homem-Aranha faz? Vai na mulher, é óbvio. Vai salvar o dois. Consegue, o cara é brabo. Por sorte. Mas ele escolheu a mulher. Fez o bem. Pô, dá 5,40 que ela se escritura conhece também, né? Dane-se. A batalha final acontece. O Homem-Aranha fica com o uniforme dele todo ferrado, mas no fim das contas ele consegue encurralar o Duende Verde contra uma parede. E naquele momento o Duende tenta pedir clemência. Ele tira o capacete ridículo dele. Ele fala, meu Deus, Peter, eu sempre te admirei, eu gostava tanto de você e tal. Porém, ele não está arrependido de coisa nenhuma. Ele manda o planador dele vir pra matar o Homem-Aranha e é nesse momento que o sentido aranha brilha, né? Que ele consegue saltar e assim o Duende Verde acaba se matando com o seu próprio planador. Sim, morreu. O irrapaisômetro dele apitou na hora. É verdade. O Peter então pega o portinho morto, leva até a casa do Norman, larga lá. O Harry assiste a situação e fala, peraí, foi o Homem-Aranha que matou meu pai? Eu te odeio, Homem-Aranha. No final das contas tem o erro do Norman. O Peter encontra a Mary Jane. O John tem uma fera ali e eles vão se beijar. Mas ele fala, não, não. Eu tenho outras coisas pra fazer. Porque agora ele é o Homem-Aranha. Eu sou o Homem-Aranha. Mas você podia ficar com a garota, caralho. Poujo, vai ficar virjão? Meu pau na tua mão. Homem-Aranha foi um sucesso absoluto nos cinemas. Foi muito bem avaliado na crítica também porque esse filme aqui, cara, ele cativa, entendeu? Tu assiste a história do Peter Parker virando o Homem-Aranha e tu fica animado o tempo inteiro. Esse filme, ele corre muito bem. Não tem barriga, não tem nada. E a gente tem apreço pelo personagem, sabe? E tem esse monte de personagem secundário que é muito fora também. Tem o Willem Dafoe que manda bem como vilão. A roupa dele é ruim? É. Mas ele como vilão é muito bom também. Ele conversando no espelho e tal. E também tem o nosso querido J.K. Simmons, cara, que faz esse alívio cômico maravilhoso. Todas as cenas que o personagem entra, a gente dá risada. É verdade. E o Tobey Maguire também funciona bem com a Kirsten Dunst. Eu acho que ela até não tem tanto espaço, ela não brilha tanto com o Mary Jane, mas eles têm química, entendeu? Pra mim, realmente, o único ator que tá meio deslocado aqui é o James Franco, que acho que é muito caricato, mas não de uma maneira boa que nem o Willem Dafoe. Eu acho que ele parece muito limitado, né? Ainda bem que com o tempo ele ficou melhor. Só que de modo geral, esse filme aqui, ele tem muito coração, cara. O primeiro arco dele, toda aquela transformação do Peter e o Homem-Aranha é a melhor parte do filme. A gente se apega demais ao personagem, entendeu? E o herói tem que ter um tema bom. E esse filme aqui tem um tema bom do Daniel. Eu acho muito da hora quando tem essa música enervante e tal. Ela é foda, ela te coloca dentro da história do personagem. É muito brabo. Muito brabo mesmo, mas essas personagens são maravilhosas. De modo geral, é um filme muito bom, cara. A gente adora ele, é um bom filme de origem. Tem alguns defeitos ali, não curto tanto a história dele estar caçando o Homem-Aranha, sabe? O Duende Verde caça o Homem-Aranha porque sim. Meio que o Duende Verde encara que o Homem-Aranha é uma ameaça pra ele e ele larga tudo que ele tava fazendo e fala boa tarde desse homem aqui. Então fica meio caído. Mas, cara, isso não tira nada da qualidade do filme. É um filme de herói que consegue trabalhar muito bem o personagem por trás dos poderes, né? É um filme muito humano. Só não é mais humano que a continuação dele. Diversos esboços e roteiros foram feitos pra Homem-Aranha 2, incluindo uma história onde o Dr. Octopus seria o criador da aranha geneticamente modificada que picou o Peter e por isso ele teria o antídoto pra acabar com os poderes do garoto. Só que o Sam Raimi queria algo muito mais simples do que isso. O desejo dele era mostrar o lado ruim de ser um herói. Vamos lá, Homem-Aranha 2. No sério de 2004, o roteiro de um cara ganhou dois Oscars, cara. O Alvin Sargent. E novamente, com direção do Sam Raimi, Homem-Aranha 2 continua a história do primeiro filme e aqui a gente vê que o nosso querido Peter Parker agora já lida melhor com os poderes. Ele já entende como é que ia ser um herói. E ele ainda é meio ferrado de grana, né, cara? Porque, sabe como é que é? Nova York, tudo é caro. Então esse homem sofre muito. Foda, foda, velho. E o Peter aqui descobre como é difícil ser um herói também, porque ele não consegue arranjar um emprego e ganhar uma grana porque precisa combater o crime. É, não consegue conciliar. Tá parecendo eu. Ele não consegue chegar na hora das suas aulas porque precisa combater o crime. Ele não consegue nem ir até um espetáculo assistir uma peça de teatro da Mary Jane porque ele precisa parar pra combater o crime. Eu pensei que tu ia falar porque é chato pra caramba. Também. Chato pra caralho, é por isso. E o pior é que todo esse combate ao crime não gera dinheiro nenhum. Então a tia May tá sendo expulsa de casa e o Peter tá devendo aluguel. Ele arruma emprego como entregador de pizza, só que ele não entrega na hora e perde esse emprego também. Despedido. Caracas. E nesse filme tem todo um embrólio dele com a Mary Jane. Ele quer ficar com ela mas ao mesmo tempo ele quer combater o crime então ele não sabe o que ele tem que fazer. Ela tava mais estranha nesse filme. No primeiro filme ela tava mais bonita. E os poderes começam a falhar. Daqui a pouco não sai mais teia, daqui a pouco ele não consegue subir a parede e aí ele tem que começar a ser um ser humano normal. Tipo, pegar um elevador pra chegar no lugar mais alto. E aí tem essa cena icônica dele com o cara do lado. Parece desconfortável. maneiro. Só é um pouquinho apertado. O problema mesmo é pra ir ao banheiro. Eu lembro dessa imagem aí eu deixei assim a minha imagem a imagem aparecendo aí eu lembro que fizeram um meme dessa imagem desse jeito mesmo que tava só com a legenda lá pô, maneiro esse uniforme o cara falando pro Homem-Aranha maneiro esse uniforme aí ele vai e responde ah, obrigado foi eu que fiz não mandei ninguém fazer pra mim não tipo, né vocês entenderam minha referência, né Tom Rola enfim E é claro que mais uma vez esse filme aqui tá cheio de momentos icônicos que vão desde uma senhorinha cantando a música do Homem-Aranha na rua Homem-Aranha 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 assim rindo melhor risada, cara na moral aliás, o Peter tá tão desanimado que ele se aposenta do papel de Homem-Aranha joga o uniforme fora e existe uma cena deletada em que o J. Jonah Jameson consegue pegar esse uniforme veste ele e fica se passando por Homem-Aranha no escritório maravilhoso cara, se botasse no filme ia ficar muito maneiro, maneiro viu na verdade ele ama o Homem-Aranha rapaz, esse cara aí meu irmão te fala a real é um pouco demais eu entendo que eles cortaram super enganizado o senhor ter sido cortado mas é engraçado ah, eu podia ter deixado o cara enquanto isso o Harry Oliver tá financiando uma pesquisa do Otto Octavius um doutor um cientista um cara brabo que criou braços mecânicos pra ajudar ele numa pesquisa de fusão nuclear e pra esse ele precisa do trítio é essa ciência de quadrinhos aí que não faz muito sentido né bom, mas o Harry tem esse trítio e disponibiliza pro nosso cientista trabalhar só que olha que loucura o que o Harry quer na verdade? Nobel Otto olha o Nobel Otto por que isso virou um meme? Prêmio Nobel Otto Prêmio Nobel o grande problema é que esse projeto é muito arriscado e na primeira apresentação pública dele acaba dando uma treta dá ruim se é um caos generalizado o reator do doutor começa a puxar as coisas pra ali e tal rola um grande acidente e nesse acidente a mulher do Otto Octavius acaba morrendo e ele tem o seu chip inibidor destruído esse era o chip que permitia que ele comandasse os braços mecânicos e não que ele fosse controlado pelos braços mecânicos ou seja sem o chip deu merda sem a mulher e que o chip inibidor quebrado o que ele pensa? bom, agora eu preciso de mais trítio pra tentar fazer minha pesquisa real entendeu? aí a gente não sabe muito bem se é o Octavius que tá pensando nisso ou se é os braços ele começa a ficar numa paranoia muito louca e aí começa a ir atrás do Harry Osborn e fala assim olha, eu quero mais trítio o Harry fala não tenho mais trítio mas posso ter mais trítio se tu me ajudar a te ajudar entendeu? quem quer rir tem que fazer rir entendeu? entendeu? é isso aí então vai atrás do Homem-Aranha que eu te dou um monte de trítio eu tenho uma bola gigante de trítio pra te dar já o Peter tá na merda ele tá meio sem poderes ele não tem mais a Mary Jane que vai se casar com o filho do J. Jonah Jameson então ele tá na merda realmente então ele vai lá trocar uma ideia com a Tia May e a Tia May tá tendo que sair da casa dela porque ela não conseguiu pagar a hipoteca e tá sendo despejada então ela tá se mudando tem umas quilancinhas ajudando ali e tal e aí o Peter começa a trocar uma ideia com ela e ela fala olha cara é o seguinte né a gente vê como as coisas são o Homem-Aranha não tá mais trabalhando o Homem-Aranha se aposentou e tal mas eu ainda sonho com o dia que ele vai voltar e claro ela não sabe que ele é o Homem-Aranha entendeu? mas as palavras dela acabam encorajando o Peter a voltar a ser Homem-Aranha entendeu? e é muito legal essa figura do tio primeiro era o tio Ben agora é a Tia May muito importante na história do personagem sabe? é verdade a nossa querida Genkai aí ó a salvozinha da Genkai mestre Genkai Yu Yu Hakusho e isso é muito legal cara porque em vez de um show de poderes e armaduras e raios laser esse filme aqui o grande ponto alto dele é o lado humano do personagem é mostrar que por trás do Homem-Aranha ainda existe um garoto que quer sair com a Mary Jane que quer poder estudar e mostrar que ele é inteligente na sala de aula entendeu? ele tem esses desejos todos sabe? de dar uma boa vida pra família dele e é por isso que ele acaba em determinado momento abandonando esse posto de Homem-Aranha e é muito que o princípio ele é abandonar porque de fato ele quer ter uma vida normal entendeu? ele quer ser um jovem normal então é massa que a gente se coloca no lugar dele e compra a jornada e quando ele resolve voltar a ser Homem-Aranha por causa das palavras da tia May é muito empolgante entendeu? a gente vê ele voltando ele falando assim então tá eu entendi que eu tenho que voltar a ser Homem-Aranha porque é pra isso que eu nasci entendeu? e cara olha que coisa bacana geralmente uma sequência vem com um novo uniforme esse filme aqui ele trouxe mais sobre o personagem ele conseguiu se aprofundar ainda mais naquilo que já tava bom sabe? isso é verdade e a gente vai falar mais sobre isso no futuro mas eu acho que todo esse trabalho humano do Peter Parker é o que motiva muita gente até hoje em dia considerar o Peter do Tobey Maguire o melhor de todos eles porque esse personagem aqui a gente conhece muito bem você sabe que eu sou seu amigo de sempre Homem-Aranha cara vai ser muito maneiro se ele aparecer nesse filme novo aí é por causa de uma coisa chamada roteiro isso é verdade isso é muito verdade agora o Peter tá de bem consigo mesmo e ele vai lá trocar uma ideia com a Mary Jane avisando ela que ele não vai ficar com ela porque ela vai casar e deixa ficar assim entendeu? ele tem outros planos só que no meio dessa conversa aí o nosso doutor Octopus percebe a situação e joga um carro em cima do Peter por que ele faz isso? porque o Harry fala pro Otto que o Peter é amigo do Homem-Aranha então se o Otto falar com o Peter ele vai conseguir informações de onde está o Homem-Aranha só que aí tem que dar uma analisada na cabecinha do Otto porque se ele jogar um carro num ser humano ele morre vai perguntar como daí burro 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 mas felizmente nesse momento o sentido Aranha brilha mais uma vez o Peter consegue salvar a Mary Jane o doutor Octopus leva ela embora sequestra a garota e ali se começa uma grande batalha lá nos céus em cima dos prédios e durante esta batalha o doutor Octopus decide sabotar o metrô de Nova York ele vai lá quebra o trem e deixa o trem indo em direção a um precipício e nessa situação o Peter Parker já com o uniforme de Homem-Aranha se vê obrigado a dar um jeito de parar aquilo ali senão várias pessoas vão morrer e essa com certeza é a cena mais emblemática de todos os filmes do Homem-Aranha porque esse cidadão começa tentando parar botando os pés no trilho não dá certo ele começa a jogar teias em todos os prédios e ali ele usa toda a sua força e todas as suas teias para conseguir parar exatamente no momento em que o trem ia cair cara, na moral mano, essa cena é muito braba na moral e é muito legal que depois que ele para os próprios passageiros veem que ele está exausto que ele vai caindo no precipício e os caras botam ele para dentro do trem linda essa cena colocando ele colocam ele no chão e tal é muito foda essa cena é maravilhosa é esse que faz ele ser um herói entendeu não é só ele dar muita porrada ali nos outros mas é ele salvando pessoas olha que loucura um personagem heróico uma cor azul e vermelha que salva as pessoas que é meio que um quase um escoteiro né e o que eu acho muito legal mais uma vez batendo na tecla do lado humano é que aqui a gente vê o Peter Parker vulnerável cara porque inclusive os personagens dizem puxa ele é apenas um garoto com a idade do meu filho e ele está caído no chão as pessoas estão em volta dele sabe cara que construção de personagem foda que tem esse Peter Parker do Tobey Maguire e a cena que eles pegam a máscara e dão para ele tipo a gente não vai contar quem tu é é maravilhoso é emocionante oh Guilherme que bom que você voltou Homem-Aranha só que o Otto não acha isso aí nada emocionante porque o que ele quer mesmo é pegar o Homem-Aranha e levar para o Harry e é o que ele faz e aí quando o Harry vê a situação e vai meter a faca no bucho do Homem-Aranha ele fala não mas antes eu vou tirar a máscara para ver quem é né e quando ele tira e vê que era o amigo dele Peter Parker ele toma um baque ele manda um na trairagem na trairagem o Peter aproveita esse susto do Harry consegue sair dali coloca o endereço do Octopus no Waze e vai para a grande batalha final o Octopus doidão de pedra está lá tentando fazer a fusão nuclear dele enquanto a Mary Jane está presa ferrada lá no meio dos escombros aí começa mais uma batalha e tal só que o Octopus é muito poderoso entendeu e não vai dar para o Homem-Aranha parar ele aí que vem a parada massa desse filme porque o Homem-Aranha consegue convencer o Octopus na lábia ele fala olha meu eu sei que está passando aí está triste mas a mulher morreu mas tu não é essa pessoa é uma pessoa melhor tu tem que mudar e aí tem esse arco do personagem o Octopus deixa de ser um pau no cu e esse também foi outro arco que a gente acompanhou ele como cientista brilhante fazendo uma criação sentindo a dor da perda da sua mulher mas ao mesmo tempo sendo comandado e aqui no fim o cara consegue alcançar a sanidade dele de novo Homem-Aranha consegue convencer o Octopus a afundar aquela parada ali só que para fazer isso o Octopus tem que morrer junto porque ele tem que levar a parada até o fundo do mar e ele faz isso e supostamente morre e o nosso querido o Peter consegue salvar a Mary Jane só que nesse momento o Peter estava sem máscara e daí a Mary Jane consegue ver quem que ele era e a Mary Jane está de sacanagem também né tem um puta negócio pesadíssimo em cima dela e o Homem-Aranha segurando e eles troquem aquela ideia entendeu por que ele não levanta e vai embora será que desgraça porque a Mary Jane está ali para dificultar a vida do Peter normal vida de gado bom mas nesse momento acontece a redenção do Peter a Mary Jane entende porque ele se atrasava porque ele sempre ageia de uma maneira estranha e tal e a gente fica feliz pelo personagem e fica muito feliz vendo os dois saindo dali juntos com ele jogando teia na lua porque não tem prédio ali perto mas ele sai eu analisei inclusive falei assim não percebe que ele está mandando uma teia no céu mas eu olhei tinha um guindaste eu falei você não vai me decepcionar assim e ele não decepcionou bom só que a Mary Jane estava para casar a gente falou esse negócio no dia do casamento no dia que ela tinha que subir ali no altar e falar sim ela desiste todo mundo na festa e tal que cuzona que cuzona o James só teve que cancelar o buffet eu falo assim não abra o caviar porque senão vai ser muito caro e ela sai correndo para os braços do Homem-Aranha os dois se juntam então aceitando os riscos dessa união e se você acha que eles estão em paz você achou errado porque Harry Osborn descobre as tranqueiras do pai dele e agora ele se prepara para virar o Duende Júnior Homem-Aranha 2 teve uma bilheteria minimamente inferior ao primeiro filme mas foi muito bem avaliado nas críticas é tido por muitos como o melhor filme do Homem-Aranha e um dos melhores filmes de heróis de todos os tempos e eu concordo é isso aí para mim o melhor filme do Homem-Aranha é maravilhoso é divertido tem o arco do personagem também e cara esse filme aqui faz a gente se apaixonar até pelo vilão o Duende Verde era muito legal mas o Doutor Octopus é melhor em todos os aspectos é um personagem que a gente acompanha a gente entende as motivações dele coisa que no Duende Verde ficava meio obscura entendeu ele tem uma construção visual melhor que o Duende Verde e Armadura Tosca esse daqui é muito bem feito e de modo geral acho que cara essa daqui é uma sequência maior e melhor do que o filme original é um puta de um filmaço um filme cheio de coração que a gente vai falar sobre isso mais pra frente tá mas tem filme nessa saga que não tem coração nenhum é um produto enlatado e esse aqui não é mas isso você só vai descobrir na próxima semana na segunda parte da saga Homem-Aranha opa bom gente essa foi aí a primeira parte do Homem-Aranha como prometo pra vocês que estão aí trazendo cara eu gostei demais aqui dessa saga e mano ficou muito maneiro aqui porque realmente mostra como é que é a evolução deixa eu acender a luz aqui embora esteja calor mas mostra muito a evolução do Peter Parker e meio que me faz lembrar o Peter Parker meio que me faz lembrar de mim na época do colégio naquela época que era bobão ainda e tal enfim e mano eu me identifiquei muito com esse Homem-Aranha na época que saiu tá ligado acho que todos os nerds todas as pessoas que eram meio lesadonas assim tipo eu enfim meio que se identificou com o personagem tá ligado então assim eu gostei eu gostei demais desse primeiro Homem-Aranha pra mim o do Tobey Maguire realmente é o melhor não porque ele é o melhor ator que interpretou o Homem-Aranha eu acho que o melhor Homem-Aranha foi o do Andrew Garfield tá ligado aquele dali pô meu irmão ele estraçalhou tá ligado mas o do Tobey Maguire ele meio que me fez me identificar comigo mesmo tá ligado não que que assim o do Tom do Tom Holland do Andrew Garfield o cara ele já é mais malandrão não sei o que já sabe se sair melhor enfim ele não parece ser mais bobão igual esse Homem-Aranha do Tobey Maguire tá ligado isso é que vocês me entendem então assim eu gostei pra caraca porque foi o início de tudo também teve uma construção melhor teve muito coração não que nos outros pelo menos até desse do segundo que eu tô falando teve coração pra caraca também mas cara esse daí foi demais mano na moral até o terceiro filme desse do Tobey Maguire que todo mundo fala que foi ruim pra caramba porque teve o Homem-Aranha Enfim cara eu também gostei pra caramba achei muito da hora é claro que o segundo realmente o segundo do Tobey Maguire é melhor eu concordo com isso bom mas bora só aguardar aí as próximas sagas que eles vão trazer eu não sei quantas partes vão ser eu acredito que deva ser umas três talvez talvez não é bem talvez quatro partes eu acho que não mas enfim tá só aguardem que eu estarei trazendo a próxima pra vocês beleza com certeza quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal que tem apoiado meu trabalho diretamente me dando ânimo e forças pra trazer vídeos todos os dias no caso de segunda a sexta-feira trazendo de um a dois vídeos por dia pra você tá muito obrigado por estar me dando esse apoio e é claro a você também que é inscrito no canal que também me dá esse mesmo apoio me deixando seu like compartilhamentos e comentários muito obrigado e a galera da Twitch também que me acompanha vou voltar pra lá não se preocupe eu sei que eu tô tendo uns probleminhas aí e tal não problemas graças a Deus é só solução mas é soluções que me fazem ter essa correria aqui em casa enfim por isso que eu não tô tendo muito tempo pra ir pra lá também mas calma que eu vou e é isso gente muito obrigado por estarem me acompanhando vou ficando por aqui só aguardei mais vídeos até a próxima e valeu bochecha de nós tudo por que você se inscreveu nesse canal é porque o nego é gostoso é gostoso mesmo? Alexandre Mária tchau 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 tchau